Não se esqueça, quinta-feira, às nove da noite, canal DJ Revival. Você vai reviver histórias, músicas e acontecimentos que marcaram época. DJs, convidados e entrevistas. Olá pessoal, aqui é o Eliflash. Chegou a hora de contar um pouquinho da minha história e colocar para rodar algumas bolachas. Apresentação, DJ Willinha e Léo Baile. É nesta quinta, logo após o programa Influências. Canal DJ Revival.